Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade para vocês. Hoje nós teremos um vídeo diferenciado onde você poderá curtir as belas imagens da região, também curtindo um bom som. É isso aí pessoal, é a nossa série Apenas Viajando, onde você curtirá as belezas da região ao som do nosso amigo DJ Gustavo, em ritmo de pisadinha. Vamos que vamos, que é o que tem para hoje pessoal, mais tarde estarei de volta com as considerações. É nóis que heróis! Respeito nosso filho É que só te imaginava É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa ver No menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeito nosso filho Tô querendo Me algo destruir Deixa ver No menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeito nosso filho Tô querendo Me algo destruir Me algo destruir É que eu não tô querendo Me algo destruir É que eu não tô querendo Me algo destruir Me algo destruir Deixa mesmo a menos no meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim DJ Gustavo I've been trying to call I've been on my own for long enough Maybe you can show me how to love Maybe I'm going through the doors You don't even have to do too much You can turn me on with just a touch Baby I'm like a romance in cities cold and empty No one's around to judge me I can't see clearly when you're gone On my step I'm blinded by the lights Oh, I can't sleep in it Until I feel your touch And I say Ooh, I'm drowning in the night Oh, but I'm like this I don't want my interest AJ Gustavo I'm running out of time Cause I can see the sun light up the sky So I hit the road and I'll try So I hit the road and I'll try Baby Oh, the city's cold and empty No one's around to judge me I can't see clearly when you're gone When you're gone On my step Ooh, I'm blinded by the lights Oh, I can't sleep in it Until I feel your touch And I say Ooh, I'm drowning in the night Oh, but I'm like this You're the one that I just I'm just coming back to let you know I can never say it on the phone We'll never let you go This time I say Ooh, I'm blinded by the lights Oh, I can't sleep in it Until I feel your touch Hey, hey, hey DJ Gustavo I said Oh, youbaruse me Oh, youbaruse me Obrigado. 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 Diretamente aqui da cidade de Itapevi. Eu quero deixar o meu forte abraço aí pra todos vocês. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí nas suas devidas profissões. No pessoal, no profissional, no emocional. Enfim, que Deus te abençoe, Henrique, poderosamente. Hoje e sempre curta mais um pouquinho das belas imagens da região. Um pouquinho mais desse som aí que muito nos agrada, muito nos anima, muito nos deixa com a nossa viagem feliz. E eu estou indo nessa, pessoal. Não deixe de voltar amanhã às oito, porque eu já fui. Não deixe de voltar amanhã às oito. 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 Não deixe de voltar amanhã às oito.